E aí, aqui é o Luz Vicky, que é uma ideia que eu vejo muito frequentemente no YouTube e tal, todo o começo de ano, de retrospectivas, melhores clipes, não sei o que, e gostaria também de fazer um vídeo meu sobre isso daí, pegando meus clipes que foram do ano passado, 2023, e colocar todos eles numa pequena coletânea aqui no YouTube, mostrar a vocês coisas que eu capturei, que meus viewers capturaram e tal, que eu acho interessante, e gostaria de mostrar pra vocês essa coletânea. Eu espero que vocês gostem disso aí e que curtam o vídeo, tá bom? Até a próxima! Dividem o me... Literal! Não, velho, é literalmente... É o mesmo Neuronium, pô, não é possível. NICE FIGHT! GO! Sete! Can I do this? Ah, hum, 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 hum... Sure... Wait... Am I... Am I playing this blindly? If I do this? Huh. Impro! There's a bug in this game. Me enganou! O que é isso? O que é isso? Dá pra ir! Eu não sei! Não sei! Olha só, acertei! Boa! Foi nesse momento que ele sabia que ele me enganou! O que é isso? Não! Alguém clipe isso, velho! Onde está ela indo? Se derrotou um cara, Olha só, então eu lhe derrotou, mas... O que? Não tá, não tá lacátil, assim. Não, não tá lacátil, assim. Hã? Ok Ai, não, tomei dano, velho Eu tô na última fase, com nada de vida Por favor, que eu não seja trollado Ok Ok Aê, vim sim Caralho, um CC Aê, porra Very impressive Nice What the fuck Eu quase quei empurrar a animação Nice Como eu fiz isso, não faço ideia Eu tô usando A kunai Minha dúvida é essa É isso Nice No Uh, ok Sure Wait Hard luck the game I mean Soft luck Yeah Soft luck the game Nice Nice No Ah Caralho, olha de novo Pedra, please Ah Ah Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra No meio a pedra Tinha no meio do caminho Uma pedra Tinha no meio do caminho Eu morri Ih, partei de novo, velho Ah, caceta Ah Ah What the fuck Wait Onde está você? Huh Sure See ya, happy day Oh, querubim, poderia ficar um pouquinho mais perto de mim Pra eu poder armar pra vocês aqui Rapidão, nada demais Sei lá, velho Ajuda O maluco fica lá assistindo lá O papagaio Os homens da mulher Ele vai, tipo, chegar Dar um toque aqui e falar Oi, beleza, como vai, mano? Fica lá longe, parece que tem o quê? Tem problema social Ele chega assim, oi, tudo bem, tudo bem Caralho Chega mais Conta o rolê, conto os babado Tá foda Pouco O que é isso, velho? Morri! God damn it! De novo isso, velho! Dynamic entry! Eu tô tendo combado aqui, velho! Ah, de novo não! Ah, caralho, eu tomei tapa, velho! É, justamente isso! É melhor como um last hit Do que como um golpe Mesmo Tipo isso! Ah, come on! E o cara tem que... Mano! Ele tem que desviar, né? Miss! Miss! Tô sendo desculpado! Miss! Miss! Mano! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Vamos! 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 BOOM! 22k! Ai, caralho, velho! É muito tanto isso, velho! Top Raider! Vamos dar uma pausa aqui pra agradecer a todo mundo que esteja ainda assistindo o vídeo, se chegou a esse ponto, eu agradeço muito! E se puder, eu gostaria que você desse um like e se inscrevesse no canal, Pra que eu tivesse uma métrica ou alguma coisa sobre o que eu pudesse mostrar, Que as pessoas estão gostando dos conteúdos, tá bom? É só isso mesmo que eu queria falar! Valeu e continue aqui com esse! E agora? Ok! O argo estomou dano lá em cima e ficou travado lá na puta que pariu, que isso? Eu vou flipar esse negócio, ó! Eu vou flipar esse negócio, ó! Alguém! Flip aí, por favor! Ô, loucos! Ô, outro super! Ai, não! Você achou? Você acha, louco? Quem brasileiro? Quem brasileiro? Muito bom, tipo, todo esse processo aqui de debug no meu PC, Enquanto eu tô tentando jogar um jogo. Aí, agora que o YouTube Studio está habilitado, eu posso selecionar outra coisa, Voltar a selecionar a câmera e... Tcharam! Funciona! Meus parabéns, YouTube! Você conseguiu crachar o meu jogo e consertar a minha câmera! Muito obrigado! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Foda-se! Foda-se o dano! GG! Tempo! Uh! 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 Para o infinito! E ela aí! Não adianta, vamo! Tem que fazer o downplay do top tier! Não que... Rii, boneco... Boneco consegue fazer infinitão aqui, blá, 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 mas... Ele é low tier, mas não! Rii... Ele tem acesso ao infinitão aqui, que você... Faz um... Faz um... Se acertar esse botão aqui, super específico e super arriscado! Você toma um TLD e... É... Acabou, velho! Round GG, well played, shake my hand! Mas o top tier não! O top tier tem que ser... Tem que jogar honesto! Tem que saber todos os botões do personagem! Tem que grindar para lavar senhoras! No botão! E saber todos os combos específicos! Contra... Boneco X! Aí chega um... Um boneco low tier! Não consegue fazer aquele combo! Porque não funciona especificamente nele! Por causa que a hitbox é zoada! Porque... Boneco é tipo... Dá low profile no... No seu... No seu overhead! Ai! Ai! Não, não! Eu não pude fazer nada ali! Eu tomei oki! O cara me vem com oki semi, velho! Inreagível a 10 frames! Foda! É exatamente isso que eu tava querendo dizer! Tipo... Não fazer essas coisas! Ai eu vou e procedo a fazer! Oh nice! Sabe as coisas que eu falei que eu não deveria fazer? Falei de fazer todas elas! Não sei porque que eu vou na porrada aqui! Eu não tenho motivos pra ir na porrada! Ah... Eu vou ter motivos pra ir assim na porrada! Se você não ficar perto de mim! Ai eu vou pra porrada! Morre? Não? Ok! Tudo bem! Não precisava mesmo matar você agora! E tal! Eu não preciso acertar minhas magias não! Também! Desgraça! É isso que eu to dizendo! Tudo ou é perto demais ou é longe demais! Pra ela! Eu salto muito troncho! Como funciona! Eu cheguei ali tipo... Ah! Lança de fogo! Não pega! Aí ela tenta de novo! Porque ela vai andar né? Aí atravessa! Porra! Me ajuda aí jogo! E agora também a parte que nenhuma lança de fogo não acerta aqui né? Obviamente! No inimigo que deveria acertar! 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 Aí ó! Maravilha! Tudo deu certo aqui! Nada demais! Eu não preciso quebrar o... Meter o soco nos inimigos aqui! Tudo na paz! Depois se pergunta por que videogames se estressam! Não! Que videogame era pra relaxar! Não! Não entendo a galera que joga videogame pra relaxar! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Help! Ah! Eu to no no bifinito! Hahahaha! Cara! Quando eu digo que esses bichos são os piores pontos dos tempos! Eu não estou brincando velho! Ele me prepara um loop ali! Eu tipo... Eu não sei o que eu fiz para estar em looping! Hahahaha! Ai meu Deus! Ah! Eu não vou embora! Uh! Hahahaha! Hahaha! 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 Eu já tenho Yamp! Hahahaha! Hahahaha! Ahn... Yamp é... É questionável! Porque não... Não rola! Tem que ser de FGC! Oh! Tem que ser de FGC! E por algum motivo o bonequinho do Epson tá, tipo... Hype? É verdade. What the heck? Por quê? Ele não para, velho. Ele não pode parar. Oh, não! Peraí, deixa eu ver se eu consigo impedir. Não. Me deixa no meu headbang. Tá, eu vou deixar no headbang. Tudo bem. Ele tá quase. O personagem ganha muita velocidade pra acertar o Red Mist. É, ele ganha um clonezinho que faz o mesmo golpe que você. Então dá pra linkar muita coisa zoada, velho. Oh! The Night! The Night! The Night! Ah! Entrou, pronto, agora é verdade. Acabou o zoninho. E esse zoninho? Esse jogo de wrestling, velho. Pode, esse é o juiz. A troca assim é um pouco puxada. Uff. É, a questão de, tipo... É, a questão de... Caceta! Pra... A questão de, tipo... Não ser um esquema de lavagem de dinheiro e tal. Também, então... Tem essas paradas. Vamos lá. De, tipo, pra... Aêêêêêêêêêêêê, acertei, viu? Obrigado ai! Agora eu posso... Agora eu posso... ...agora eu posso pegar... Ai hein? Acertei o lado, eu perdi aqui. Porra! Não! Ah! What the f**k? Um... O que foi isso? Um... Ah, vou jogar na janelinha, mas se tu faz. É... Não é um touhou? Essa frase não saiu muito bem, mas peraí. Não é isso que eu quero dizer. Eu chego pro jogo e falo, não, isso não é um touhou. Procede a ser um touhou, tipo, na mim. Não. O que é isso? Não é um bando de réu. Aí, se você chegou a esse ponto, eu realmente agradeço a todo mundo que assistiu todo esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido todos os clipes que 2023 ofereceram pra vocês. E que venham mais clipes ainda, mais coisa, mais conteúdo pra 2024. Tá bem, gente? Aqui é o Ziki. E até a próxima.